E aí E aí E aí É moçada acompanhar as aventuras do canal aí do jubão estamos de volta aí galera depois mais de um mês que eu não tava vindo aqui mais Aí um mês sem gravar né conteúdo não sei nem como é que tá a selva lá galera A gente tá com 21 dias que eu vim, coloquei bastante comida e hoje eu tô indo lá pra dar uma esperada lá levando aqui comigo minha companheira de sempre Jade Pro E aí galera, Jade Pro tá comigo já há 7 anos quando eu comprei ela ela era a mola E aí uns 4 anos de uso ela quebrou a mola e eu coloquei gás rã da Elite com ela já tá com 2 anos que eu tô com gás rã Viu? Peço pra você aí deixar o like quem não é inscrito se inscrever no nosso canal indo aqui devagarzinho pra gente chegar lá na selva eu não sei nem como é que tá galera se eu chegar lá eu volto pra mostrar pra vocês Viu? Viu? Até já Fala galera Acabei de chegar aqui na minha servinha galera Viu? Bem comido graças a Deus né É... Domingo que passou tá com quase 15 dias que eu vim colocar comida aqui mas que eu vim esperar aqui já tem talvez um mês que eu vim que eu fiz aí os abates do jacu fiz o abate aí dos dois jacu né que é a Nambu e a Juriki é... tá bem diferente né galera as coisas já estão mais secas né por conta do do tempo que mudou né passou o inverno graças a Deus passou em paz e... já começou agora a estiagem né tá mais seco fui no rio pegar água pra abastecer minhas duas bebidas aí já percebi que tá cortando né pra quem gosta de... caçada né em bebida né tá ótimo já tá cortando o rio já Viu? vamos aguardar aqui são 1h40 da tarde até a hora que o senhor nos permite aí acompanha aí galera quando eu cheguei voo a Juriki durante o trajeto ali mais próximo voo 2 e é isso aí vamos esperar né ver o que que aparece aí pra nós beleza acompanha essa nossa aventura de hoje galera um abraço aí pra todo mundo galera no final do vídeo vou mandar vou deixar os salve aí só Obrigado. 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 Tinha aqui mais ou menos uns três jacôs atrás. Só que aí, na hora que eu me mexi dele na tocaia, eles perceberam e eles pularam pra cá. E esse ficou aí, né? Insistiu, ficou um pouquinho mais e a gente fez o abate dele aí. Ele tá ali na frente ali, ó. E aí, pro aí, galera, mais uma vez, você garantindo, viu? Pros amigos aí que perguntam. Eu uso o chuminho Snipe Diabolou, galera. Bem em conta. Que na minha região eu compro 10 reais. Aqui já tá bem escuro, mas ele rodeou aqui, ó. E aí, tá abrindo. Vamos pegar ele aqui, ó. Olha, galera, ó. Tá se batendo, ó. Não dá nem pra ver que tá escuro já. Já, mozão, galera. Vou ligar o flash aqui, galera, pra melhorar, hein? Um jacu pra nós, ó. São seis horas. Seis horas da noite, viu? Vamos pra casa, né? Deus nos abençoa com mais um jacu, viu? Abastecer a cevinha aqui. Tô indo embora. Valeu, galera. Até a próxima aventura aí, se Deus quiser, viu? Papai do céu, posso abençoar vocês. Tchau.